Olha a Cajivinha Mito aí, vai ter vídeo dela, tá? Vai ter vídeo dela, dedicado, tá praticamente pronta, tem que terminar uns detalhezinhos aí, olha só, bonitinha, né? Agora falta só montar uns detalhes, botar a carenagem lateral, e esse detalhe se chama carburador, esse carburador me lascou, mas calma aí que vocês vão saber dela num outro vídeo, aí que vai ter um vídeo específico dela, ela foi inteira desmontada e remontada, não vou falar dela agora. Então é isso aí que virou a minha Cajivinha Mito, inteira desmontada, tudo aqui. Vamos tratar aqui por partes primeiro, como eu disse no começo aí, nunca fiz nada desse tipo nessa motocicleta, só consertei o motor quando eu a comprei, e mais nada. A motocicleta está íntegra, 5 mil quilômetros, mas tinha vários detalhezinhos, escorridinho na balança ali, que eu já vou falar dele. O quadro aqui começou a ficar escuro, essa parte aqui é um alumínio fundido, aqui é um alumínio extrusado, então ele é soldado, até que estava um pouco mais escurinho. Bom, desmontei a moto inteira, como eu disse, e todos, 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 todos os parafusos da motocicleta foram para zincagem, na verdade foi feito, foi fazer o serviço de bicromatização, vocês vão ver quando chegar, que é aquele zinco amarelinho, desse tipo aqui, isso aqui é um rebite, só que vai ficar bem bonitinho. No chassi da motocicleta, eu usei aqui um produto que ele chama abrilhantador de alumínio, então ele deixa tudo bem limpinho, só que depois a gente tem que dar um talento aqui, fazer um polidor de metal, porque ele acaba deixando um pouco opaco, essa parte mais extrusada. Vai ficar bem legalzinho. A balança traseira, jateei ela todinha, foi toda jateada, tirou toda aquela tinta, por quê? Como eu disse, ela tinha aqui, desde quando eu a comprei, lá em 2010, ela tinha aqui um descascado, um escorrido, que era de bateria, de ácido de bateria, que a caixa de bateria fica bem aqui, e essa peça acabou sendo danificada, estava meio queimada a pintura aqui, mas defeito não tinha nenhum. Vamos aqui para a outra parte, só rapidamente, porque isso aqui vai ser tratado tudo separado. O motor dela está aqui, está todo aberto, está todo louco. Aqui eu só fitei, porque agora ele vai ser repintado, ele é preto, essa parte aqui original, aqui é prata, aqui é preto também, que essa tampa vem aqui. O cilindro cabeçote é na cor natural do alumínio. Então eu vou tratar rapidamente, porque o motor vai ser um caso à parte, quando eu estiver montando o motor eu vou falar mais dele. Aqui está o virabrequim, que eu já desmontei, os dois rolamentos que eu perdi, dois rolamentos originais que eu tinha comprado na época, que esse motor tinha ficado parado, como eu contei a história para vocês, só que ficou parado, ele acaba cavitando, então ele está roncando um pouquinho. Aqui estão as bielas novas, que eu já vou colocar, e aqui é a biela antiga. Vou tentar colocar uma foto melhor aí para vocês, vou colocar aqui um dos roletos, bem esse aqui na ponta do meu dedo, tem uns negócios escurinhos nele, na foto vocês vão ver melhor aí. Isso é cavitação galera, fica parado, porque como eu sempre falo, o motor dois tempos ele não fica embebido em óleo, são dois cárteres. Aqui tem o cárter que passa a mistura de combustível e esse outro lateral aqui, que não se mistura com este, há retentores aqui, na ponta dos virabrequins, das placas do vira, aqui tem óleo de motor com a embreagem e aqui é seco, quem lubrifica isso é só a mistura combustível com óleo dois tempos. E parou muito tempo, resseca tudo, a oxidação acontece com o próprio ar ambiente, que tem ar aí dentro, ela resseca e dá isso aqui. Então a biela está com leves marcas aqui também, vou colocar uma foto dessa biela aí. O rolete superior também deu uma marcadinha, então aqui estão as bielas novas, os rolamentos novos estão chegando hoje. O motor, como eu disse, eu vou falar mais dele mais adiante aqui, parte da válvula do CTS, que é a válvula, como se fosse o YPVS da Yamaha, também vou mostrar o funcionamento dele, é de guilhotina, quando eu estiver montado aqui eu vou mostrar direitinho. As juntas de cabeçote, porque eu coloquei, porque aqui o fechamento do cabeçote dessa motocicleta é feito com o ringue, tá bom? E a taxa desse cabeçote é feita na junta, então tem junta de diferentes espessuras, essa é mais fina, essa é mais grossa, eu tenho junta lá em cima de 0,3 milímetros, então nós vamos taxando aqui ó, na parte de baixo. Bom, então aqui vai ser um caso à parte, a mesa de direção também já está aqui, está pronta, já está para chegar aí os parafusos que veio da bicromatização, então quando chegar nós vamos começar a montar e aí eu vou juntando as partes dos vídeos de vocês, vão vendo aí a montagem do motor, depois a montagem do motor no quadro, a montagem da moto, parte de carenagem, tanque, não fez nada, porque está tudo perfeito, não tinha nenhum problema, eu vou aproveitar para fazer as suspensões dela, porque eu não fiz desde quando eu comprei, vai vendo, a parte traseira do amortecedor está ok, como eu disse, eu só fiz nesse motor realmente os cilindros, o pistão, biela e os rolamentos, que era o que tinha quebrado lá atrás, na verdade a parte de baixo eu troquei só porque ficou parado, porque não tinha quebrado, cavitou daquele jeito ali, foi só a parte de cima que tinha agarrado, então eu não fiz mais nada, eu troquei o pneu traseiro dessa moto lá em 2010, vai vendo. Então, já está assim, adiantou bastante, eu ia mostrar um pouco antes, mas já fui adiantando, nós vamos adiantando, adiantando, parece que não adiantou nada, mas para chegar aí, são alguns dias de montagem, não é tão simples, desmontar, rápido montar, sempre mais complexo, está aí a Cajiva, está desse jeito aí, os parafusinhos todos bicromatizados no lugar, as pecinhas, está bonito, né? E mais bonitinho, a plaquinha, olha só, a bicicleta tem só 5.600 quilômetros, estou aguardando chegar a balança traseira, eu mandei fazer fora, mandei o meu pintor fazer, estava jateado, como era a cor específica aí, eu quero mantê-la original, e foi a única peça que foi realmente pintada aí, estrutura da motocicleta, foi a balança, mandei lá ele pintar para fazer a cor certinha dela, no mais, galera, foi só limpeza, tá? O chassi está tudo brilhando, está tudo limpinho, e os parafusos, como eu disse, porque alguns já estavam oxidando, né, por conta do aço de bateria que caiu ali, mesmo quando eu comprei, já estava assim, né, então é o motivo pelo qual eu pintei a balança novamente, e a bicromatização e o zinco, que é o branco, eles vão perdendo com o tempo aí um pouquinho desse brilho, vão ficando um pouco opacos, tá? Porque tem bastante coisa, as rodas estão ali, estou aguardando o pneu dianteiro também, que eu pedi um pneu, comprei um pneu novo, mas eu vou guardar o pneu original, o pneu original, o dianteiro é o original da moto, vai ficar guardado, tá? O traseiro, eu troquei assim que eu comprei a moto, porque ele já estava com uns rachados muito grandes, e eu cometi a besteira de não guardar, é só por ter o pneu para ter moto todo original, então está aí aguardando só o pneu dianteiro, e a balança, que é o que está faltando para fazer ela subir, tá? Aqui as coisas estão separadinhas, meu café com copa de plástico para tomar bisfenol aí, né, o pessoal fala que não pode, está aqui, poucas peças, parafusos, abraçadeiras, aqui a parte do motor, como eu disse, vai ser a parte, vou falar desse motorzinho aqui a parte, quando eu estiver montando ele, ainda falta umas juntas, eu peguei algumas juntas nacionais mesmo, da Graalic, que algumas servem, outras não, as que não servem estão vindo de fora, está vindo mais coisas de fora, porque para ficar legalzinho, né, não vai ter problema mais aí, os rolamentos, como eu disse, só, o rolamento agora, o C4, esse aqui é o SKF da Liana, com a folga C4, já vai ser montado, eu vou falar, a parte dela, não mais, está aí, a bichinha com a frentinha, isso aqui estava tudo desmontado, a parte elétrica já passei, já está tudo ok, o barulhinho aí que vocês escutam, é esse cara aqui, eu observo o motor da válvula de escape, porque eu vou falar dela, quando eu for falar do motor, com a som, aí, com apenas 5 mil quilômetros, de motorzinho rodado, pouca coisa, né, muito pouca coisa, a buzina está funcionando, já, já está no lugar ali, ela chega na balança, já vou montar, a roda traseira está ali, é só colocar, passar, acho que eu vou trocar a corrente dela, vou colocar uma corrente Regina Gold, embora a dela esteja ok, mas ela está um pouquinho oxidada também, ok, é isso aí, Cajirinha, daqui a pouco vocês vão ver ali em pé, e a Cajira Mito, estamos assim, estruturalmente, praticamente pronta, ela está só o motor, depois vai ser um caso a parte, eu não comecei nem mexendo nele, vou fazer um vídeo específico desse motor, para vocês poderem olhar, e eu estou montando agora aqui o tanque dela, na verdade, limpando o tanque, porque a galera bobeiai para caramba, carguei muitos anos aí parado, criou uma craca de sujeira, gasolina, e aí a gasolina apodreceu, então agora eu estou tendo esse trabalho danado, e é um tanque que não tem abertura, ele não tem, bomba, então, é só esse furinho aí embaixo, coisa pequena, que é onde sai a gasolina, o outro lá que é a boia, aqui em cima o bocal, e aqui o, o outro bocal que vai a torneirinha, limpando, jogando aí produto, para tirar aquela gasolina podre, aquelas casquinhas que quicam, não emperruzou, as marcas que já eram desse tanque, e eu bobeiei, e aqui, o principal problema desse tanque, é essa torneirinha, galera, ela tem umas borrachinhas aqui, uma borracha de vedação redonda, com esses dois furos, que é vedado por essa peça aqui, que vai aqui, e aqui, vem essa tampinha, e, se perder isso aqui, pessoal, não acha, nem no alto peça São Jorge, nem na Lua, só se tiver lá na Europa, enterrado em algum bunker da segunda guerra, pode ser que tenha, porque eu já procurei, e não acha, aqui ó, tem um o-ring, que é única, uma peça em forma de oito, que é por onde entra a gasolina, vem a gasolina do tanque, passa pela torneirinha, por essa passagem aqui, e vai a mangueirinha para o carburador, e isso aqui galera, já tinha me dado trabalho, quando eu comprei essa moto, em 2010, e eu consegui botar ele para funcionar, sem vazar, e não sei agora, porque a gasolina secou, dentro do tanque, só ficou aquela goma, não sei se é a hora de colocar, isso aí se vai vedar, se não vedar, não tem, não tem, eu procuro isso, desde 2010, não tinha aquela época, agora então, muito menos ainda, então, eu limpei as borrachas, elas estão hidratando ali, a gente deixa elas dentro da água, mergulhada, para ver se elas hidratam, e ver se vai vedar, se não vedar, eu até consigo comprar usado, algumas peças dessas, lá fora, na Inglaterra principalmente, mas, se vai comprar usado, pode estar no mesmo estado, é um defeitinho crônico, dessa motocicleta, vazamento aí, nessa torneirinha, então, basicamente, é isso que está faltando, ela está aí já, em pézinha, e o motor, aqui a caixa de ar, essa caixa de ar, aqui é da Mito Racing, é da Mito de pista, é chamada de cornuto, essa caixa de ar, porque a original dela, não tem essa protuberância, esse chifre aqui, por isso, cornuto, ela tem uma tomada de ar, virada aqui, para frente, se eu não estou enganado, uma borracha, pega ar aqui embaixo, dentro do motor, meio quente, essa daqui não, na hora que o tanque fecha aqui, através dessa passagem aqui, o ar fresco, que está circulando aqui, por fora da motocicleta, acaba entrando por aqui, eles acharam, que isso aí, poderia dar mais rendimento, então, consegui comprar, na época, essa caixa cornuto, usada, foi um leilão, lá do ebay, de madrugada, aquelas coisas loucas, quem nunca participou, de um leilão do ebay, quem era viciado, nisso, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, só que aqui, eu conto uma história, com esses leilões aí, quando o dólar, ainda estava a 2 reais ainda, valia muito a pena, hoje não vale mais, então, por enquanto, é assim que está, a mito, está ficando bonitinha, aqui eu já fiz o polimento, aqui na traseira, falta cristalizar, aqui também, cristalizar não, vitrificar, vai fazer a vitrificação 9H, tá, e é isso aí, só esperando, terminar, olha os detalhezinhos, a balança ficou legalzinha, falta dar uma limpadinha, tudo zincado, os detalhezinhos bem legais, os parafusinhos, tudo zincadinho, coroa novinha, tudo legal, olha só, que top, esses aeropiques, eu vou trocar depois, é isso aqui, esse aeropique, essa mangueira, vou botar aeropique, nela, vou trazer lá da Inglaterra, junto com o carburador, que está vindo, é isso daí, fica bem legal, olha só, tudo zincadinho, flor e bola, fica bonito, né, eu gosto, sou suspeito para falar dessa moto. E vamos de que de novo? De motor, é motor para caramba, teve vídeo para caramba, aí da R3, mas não, esse aqui eu não vou mostrar, fechamento do jeito que, que a gente fez não, esse é o motor daquela Z400, que tinha quebrado a parte de baixo aqui, essa aqui, tinha quebrado, o assento da cebolinha, do pré-assustado, já foi feito o serviço, já demos acabamento, tudo pintado, então agora é só remontar o motor, foi testado em bancada, mas teste em bancada, é uma coisa, nesse caso específico, a gente só vai saber realmente, se você está vendendo 100%, que a pressão de óleo é alta, o teste de bancada é feito com ar, é o teste de pressão de óleo, só depois do motor montado, pensou montar tudo isso aqui, e dar um gotejamento de óleo ali, corre isso o risco, é uma recuperação de carcaça, é fácil de fazer, mas temos esse percalço, se der algum vazamento, eu tenho que abrir tudo de novo, e levar de novo para fazer, a rosca, fazer o serviço lá, espero, acho que não vai dar, mas a gente fica um pouco apreensivo, ok, então vou começar a montagem, desse motor aqui, e já me deparei com um detalhe, eu desmontei esse motor na bancada, porque o suporte de motor, estava ocupado com outro motor, na época que eu desmontei, esse motor aqui, acho que era o motor de uma ZX10, que eu estava fazendo, vou colocar agora, e montar no suporte, com o suporte a gente gira, vocês acompanham aí nos vídeos, a gente gira para um lado, gira para o outro, esse motor da Z400, não dá, da Ninja 400, ele é fixado, no bloco, por trás, por aqui, por esses dois, parafuso e não, assim transversalmente, é longitudinalmente, então o meu suporte, não vai dar para ser usado, vou ter que fechar o motor, na bancada, como os primórdios, mas eu fechei, muito motor na bancada, muito motor de bancada mesmo, me fizeram uma pergunta, quantos motores, você já fez Madeira, ao longo da carreira, galera, sinceramente, não me lembro, foram muitos mesmo, muitos motores, me arrisco a chutar um número aí, acho que quase umas duas centenas de motores, por aí, é um chute, não parei de contar há muito tempo, foram muitos motores, desde dois tempos, quatro tempos, um cilindro, dois cilindros, três cilindros, quatro cilindros, só não abri de seis cilindros ainda, mas foram muitos motores, não faço ideia, chuto aí, tranquilamente, mais de cem motores, chegando acho que umas duas centenas, por aí, muito bem, vamos lá, acompanha a gente no Instagram, deve ter visto uma postagem que eu coloquei lá, comparativo do pistão e da biela da R3, essa aqui é daquela MT-03, que estragou o motor todo, que a gente teve que trocar tudo, tanto que está azulada, comparativo deste pistão, com esta biela, com os pistões e as bielas da R400, eu já coloquei eles aqui, já vesti no sininho, porque eu já vou começar a montagem, mas dá para a gente ter uma ideia, por aqui, os diâmetros são bem parecidos, isso aqui, 71 milímetros, aqui, 68 milímetros, só que a diferença está no tamanho dessas bielas, a biela da Z400 é bem maior, do que aquela ali, e também tem um outro detalhe, o curso do virabrequim, uma coisa é curso de biela, que é tamanho de biela, que também é diretamente proporcional a esse curso, e esse curso aqui, que é a defasagem entre o mancal, que vai na carcaça, com o mancal do virabrequim, é o tanto que desloca, então ela desloca, esse tanto para baixo, e esse tanto para cima, então isso aqui, é o deslocamento total desse motor, pelo que eu pude ver, esse deslocamento aqui, ele é em torno de 4 milímetros, maior do que o da R3 também, além da R3 ter, uma biela menor, ela tem um deslocamento menor, ou seja, como muitos comentaram lá, e muitos puderam já imaginar, lá na postagem do Instagram, eu coloquei a foto aí para vocês verem, o motor da R3, ele é mais girador, ele tem mais rotação final, e esse motor, ele é um pouco menos girador, girador, então esse motor, ele gera mais torque, e força na baixa e na média, e a potência dele também é maior, pelo deslocamento, só que em rotações mais baixas, e o da R3, tem menos potência, em função do deslocamento também, do diâmetro de curso, e também, como é menor, esse deslocamento, ele é mais curto, então ele gera potências, e torques mais altos também, então essas são as diferenças aí, desses dois motores, então é isso, vou continuar a montagem aqui, vou começar a montagem, já deixei preparada a carcaça, nós desmontamos tudo, acabei de receber os parafusos de biela, já troquei, já coloquei os parafusos de biela aqui, novos, os velhos estão aqui, aí vocês devem imaginar, tem alguns colegas de profissão, porra, mas você vai trocar parafusos de biela, parafusos de porca de biela, para quê? Sim, eu desmontei, porque como eu desmontei o motor aqui, já desmontei ali também, para poder checar o estado das bronzinas, ah, mas a moto é nova, galera, vocês tem que entender uma coisa, depois que você abriu um motor desse aqui, seja para fazer que serviço foi, serviço de recuperação de carcaça, se lá na frente, acontecer algum problema, que pudesse já sair nesse motor, sem, escondido, um problema oculto, o cliente não vai querer saber, se você abriu parcial, se você não desmontou a bronzina, mas esse motor foi aberto, se abriu o motor, como que você não viu, entendeu? E aí, você colega de profissão, vai querer segurar o rojão de um motor desse, na sua garantia, por conta de um parafusinho, você vai pagar para ver, se esse parafuso e essa porca, vão aguentar o rojão ali, de rotação, girando lá em 10 mil RPM, tem moto que gira muito mais do que isso, você vai pagar para ver, e eu não vou pagar para ver não, eu vou trocar, abriu, trocou, aí, muitos devem pensar, ah, mas eu já abri, fechei muitos motores, sem trocar o parafuso de biela, ótimo, a gente sabe que dá para trocar, você vai cá e torquei esse parafuso, só que esse cara, ele é elástico, cada vez que você dá aquele torque nominal, que é o numérico, e depois o torque angular, que é grande para caramba, esse cara estica mais um pouquinho, pensou assim, arrebenta aqui as roscas, ou se o parafuso fadiga e arrebenta, com esse motor virando a 10 mil RPM, ou mais, dependendo da moto, você paga para ver, eu não pago não, vamos trocar parafuso de biela, é assim que pede no manual, e deixa de conversa, vamos lá, está no ponto ali, vamos começar a fechar essa carcaça, é treta, é treta, vamos levantar polêmica galera, logo cedo né cara, olha só, acabei de chegar na oficina, com o cara amassado aí, terminando de montar o motor da Ninja Z400, Ninja 400, e eu acabei de montar aqui a embreagem, e lembrei de um negócio, eu pôs isso aqui, vai dar conteúdo, isso aqui dá, dá conversa, eu só não vou desmontar, porque eu montei, depois eu lembrei do conteúdo, eu já coloquei a campana na embreagem, são 132 Nm de torque, na porca da embreagem, você imagina dar essa quantidade de torque, motor solto né, para pedir para o Evandro me ajudar, quando está na bancada, naquele suporte de motor, é tudo mais fácil, é a melhor morsa do mundo, o motor está preso, você bota a ferramenta de travar aqui, o cubo, e vem com 130, e aqui, nós já colocamos, e eu vou passar, mas enfim, olha o que eu tenho aqui, a bomba de óleo, daquele motor de R3, CMT03, que, espanou tudo né, vocês viram lá, não tem o motor aí, e, aí muitos perguntaram né, e a gente tem as respostas, mas a gente não acredita muito, naquelas respostas né, por que que tem engrenagem de plástico no motor? Economia? Redução de ruído? Galera, tudo vai para a água abaixo, essa história da redução do ruído, que olha só, na Kawasaki aqui, a engrenagem da bomba, essa aqui ó, essa engrenagem, ela é de aço, direto no eixo da bomba, que é essa peça aqui, a bomba, e aqui a engrenagem, e atrás da campana aqui, dessa engrenagem grandona, tem outra engrenagem menor, que toca, essa engrenagem que toca a bomba de óleo, muito semelhante a essa aqui, tá, muito semelhante, isso aqui está preso no bloco, tem uma engrenagem, é, atrás da campana lá, só que tem essa engrenagem, eles chamam de engrenagem louca né, então são duas engrenagens, essa engrenagem aqui, que ficou banguela, que estava em contato com a engrenagem de metal, da campana, que tocava essa daqui, e aí parou, aliás, olha, eu focando, tocava essa, e aí parou todo mundo, então por que que eles usaram termoplástico, tá, economia, eu acho que foi, eu acho que é para dar um pouco mais de economia, na história toda aí, e também redução de ruído, mas, vai por água abaixo, tá, porque tem outros fabricantes, que também usam engrenagem de aço, mas também tem fabricantes, inclusive a Kawasaki, que utiliza engrenagem de termoplástico, e aí, só lembrando, que não é só Yamaha, tá, como eu disse, é a própria Kawasaki, usa outros fabricantes, usam isso há mais de 40, 50 anos, usa engrenagem de plástico, dentro do motor, inclusive alguns comentários, do outro vídeo lá, quando eu coloquei isso aqui, falaram que tem carros, da década de 50, que já tinham, engrenagem dessas de plástico, no comando, alguém comentou, alguma coisa desse tipo, então, bota aí no comentário, o que que você acha disso, economia porca, ou, redução de ruído, ok.